Hoje é sexta-feira 13 e se nós demos sorte, veremos o dia de amanhã. Que dia melhor para falar sobre sexta-feira 13 do que hoje? Oi gente, tudo bem? Para tudo para assistir o vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos a este canal, eu sou o Karol Capel, você já sabe quem eu sou hoje? A sua assustadora de crianças favorita. E óbvio que nós não poderíamos desperdiçar essa oportunidade de ter uma sexta-feira 13 e não falar sobre o assunto. Então vamos lá. Existe uma tradição, principalmente no mundo ocidental, de associar o número 13 ao azar. Por isso, o dia 13, quando cai numa sexta-feira, é considerado o dia do infortúnio para muitos, dos supersticiosos. Ai, como é difícil falar essa palavra de aparelho. Entretanto, a origem dessa data, pela maioria das pessoas, é desconhecida. Existem algumas versões da nossa história que justificam a má fama dessa data. Uma delas está ligada ao cristianismo. Na última ceia, que aconteceu numa quinta-feira, Jesus teria reunido 12 de seus apóstolos, com mais ele 13, totalizando 13 pessoas durante a cerimônia. Entre essas pessoas estava Judas, o traidor. Jesus morreu então no dia seguinte, que era sexta-feira. A tradição cristã também une o fato de Jesus ter morrido numa sexta-feira com o 13º livro da Bíblia, que marca o número 13 como a marca da besta. A marca do anticristo. A imperfeição do número 13 também está ligada a diversas referências bíblicas. E, obviamente, é o número 12 na Bíblia. Doze tribos de Israel e doze discípulos. Sendo assim, o 13º número, o número 13, distoaria de tudo aquilo que é de Deus. Não saindo ainda da linha bíblica, existe também a questão de Adão e Eva terem comido o fruto proibido em uma sexta-feira. Caim também matou Abel em uma sexta-feira. Há também a crença de que Jesus foi crucificado na sexta-feira, depois de ter se sentado à mesa com 13 pessoas. Na última ceia. Na mitologia também existe uma explicação para o terror do número 13 associado com a sexta-feira. Segundo essa história que é de origem nórdica, Odin, e não, não é Odin, o meu cachorro, é Odin, o Deus, teria realizado um banquete no qual ele também convidou 12 pessoas. Loki, o Deus da discórdia, que também aparece lá nos filmes dos Avengers, não foi convidado para o banquete. E ao ficar sabendo disso, desse despaltério, tipo, não me convidaram pra festinha, ele armou uma grande confusão que terminou na morte dos 12 convidados. Diz a superstição então que sempre que houver um encontro de 13 pessoas, aquele encontro terminará em uma tragédia. Se você for fazer algum aniversário, convida 14, convida 12, mas não me convida 13. A deusa da fertilidade, Friga, que é a esposa de Odin, também teria uma relação obscura com a sexta-feira 13. Segundo outra hipótese, para forçar a conversão dos bárbaros à igreja católica, a igreja católica teria demonizado a figura de Friga. Segundo a lenda, ela, a Friga, o demônio e outras 11 pessoas, totalizando 13, sairiam nas noites de sextas-feiras para pegar, roubar pessoas e levá-las diretamente para o inferno. Porém, na nossa história também existem coisas muito obscuras relacionadas à sexta-feira 13, mais especificamente dentro da monarquia francesa. De acordo com a história, o rei Felipe IV sentiu seu poder muito ameaçado devido à influência da igreja católica em seu país. Em uma tentativa de remediar a situação, ele decidiu se afiliar à Ordem dos Cavaleiros Templários, só que ele foi recusado. Por raiva, então, ele teria ordenado uma perseguição aos Cavaleiros Templários, e essa perseguição aconteceu numa sexta-feira 13, em outubro de 1307. Diante de todas essas lendas, ocorre que é muito perigoso para os supersticiosos passar debaixo de uma escada numa sexta-feira 13. Também evitam cruzar com gatos pretos, quebrar espelhos e outras coisas bizarras que não fazem nenhum sentido. Mas a sexta-feira 13 se popularizou mesmo por causa daquele filme do Jason, sabe? Já que essa data é muito cercada de superstições e datas históricas que comprometem a segurança da nossa integridade física e psicológica durante a sexta-feira 13, eles decidiram fazer esse filme como se passando em uma sexta-feira 13, sendo lançado em sextas-feiras 13. E, inclusive, existe uma fobia de sexta-feira 13. Para quem não sabe, as pessoas que têm fobia de sexta-feira 13 são diagnosticadas com esse pequeno nome que eu vou ter que ler, é Parasquaveda... Parasquavedequatrifobia. 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 Parasquavedequatrif... É impossível, Parasquavedequatrifobia. Acertei? Errou! E esse é o nome dado à aversão, então, que se tem de sexta-feira 13. Parasquavedequatrifobia. É isso. Se você tem medo de sexta-feira 13, você é um Parasquavedequatrifóbio. Como você bem percebeu, muitas pessoas não gostam, então, de reunir 13 pessoas em uma sexta-feira 13. Ou em qualquer dia da semana, porque é perigoso. Lá nos Estados Unidos, se você, por algum motivo, tiver que convidar 13 pessoas para uma determinada cerimônia e não se sentir confortável com isso, você pode contratar uma pessoa para ser o décimo quarto convidado. E essa pessoa vai ficar lá, tipo aquelas pessoas que choram em enterro, que você contrata para chorar em enterro. Ela vai ficar lá só sentada mesmo, para que não tenha 13 pessoas e sim 14. Olha que bizarro. Qual que é a sua profissão? Ah, eu sou integrante de festas com 13 pessoas para virar 14. Mano! Vocês sabiam que também nos Estados Unidos, em todas as sextas-feiras 13, milhões, de milhares de milhões, de negócios, lojas, business e locais fecham justamente para evitar que qualquer coisa de ruim aconteça nesse dia. As pessoas fecham suas lojas, fecham seus estabelecimentos. fecham tudo para que nada de ruim aconteça nesse dia. E daí 900 milhões de dólares são perdidos em uma única sexta-feira 13. Hoje, inclusive, perdeu. 900 milhões de dólares. Vocês lembram da Allianz Seguros? É uma empresa que, inclusive, eu trabalhei por dois anos. A Allianz Seguros fazia aquele videozinho antes de começar o filme, sabe? Desligue seu celular, não fale durante a sessão que passava no Cinemark. Vocês lembram da Allianz Seguros, que é seguro de A a Z? Aí, gente, passou um trator na rua, desculpa pelo barulho. Vocês lembram? Pois é, essa empresa pesquisou, fez uma pesquisa e descobriu que o número de acidentes que acontecem em uma sexta-feira 13 é consideravelmente muito maior do que de todos os outros dias do ano. Agora, vamos àquela coisa que vocês adoram, que são coincidências, ou não tão coincidências assim, relacionadas ao número 13. Vocês lembram daquele transatlântico Costa Concórdia, que afundou no litoral da Itália? Pois é, ele afundou no dia 13 de janeiro de 2012. O decreto que instituiu a censura na ditadura militar no Brasil, o AI-5, foi assinado em 13 de dezembro de 1968. Um avião da Força Aérea do Uruguai, que levava uma equipe inteira de rugby para um jogo, caiu na região dos Andes em 13 de outubro de 1972. Em uma sexta-feira 13. A Apollo 13 foi lançada às 13 horas e 13 minutos, em 11 de abril de 1970, cuja soma de todos os números 11 mais 4 mais 1 970 é 13. E daí teve um acidente com essa nave, ela colidiu com um meteoro. Adivinha que dia isso aconteceu? 13 de abril. Existe um asteroide que pode acabar com toda a vida na Terra. E ele está previsto para colidir com a Terra em 13 de abril de 2029. Que é, obviamente, uma sexta-feira. Em 13 de janeiro de 1989, um ataque de vírus àquela empresa IBM na Grã-Bretanha, destruiu grande quantidade dos arquivos de todo o país, deixando todo mundo enlouquecido. E era sexta-feira. Em 13 de janeiro de 1939, o planeta registrou um dos maiores incêndios florestais da história da vida. O Black Dragon Fire aconteceu na Austrália e matou milhares de pessoas. Ao todo foram mais de 20 mil quilômetros de cidades e florestas queimadas e destruídas. Também houve um cicloia tropical que atingiu o sul da Ásia, deixando Bangladesh completamente inabitado. Isso aconteceu em 13 de novembro de 1970, em uma sexta-feira. Só que essa superstição vai muito além do nosso entendimento. Nos Estados Unidos e no Canadá, por exemplo, não existe, na grande maioria dos prédios, principalmente em Nova York, o andar, o 13º andar. Tem até um filme de terror que se chama O 13º andar, onde o andar não existe, mas o elevador para lá, porque é tipo uma dimensão paralela onde as pessoas são atacadas por um monstro invisível. Eu nunca entendi esse filme, mas quem já assistiu esse filme provavelmente deve se lembrar. Pois é, nos Estados Unidos e no Canadá, o 13º andar não existe. O elevador passa de 12 para 14, não tem o 13º andar. Também, em muitos voos, não existe a fileira de número 13. Eu diria que quase todos. Você nunca vai sentar no 13A, 13B. Você sempre vai sentar ou no 12 ou no 14. E a fileira 13 não existe. Pois é, essa superstição é tão forte, tão forte, que as pessoas decidiram simplesmente remover essa fileira dos aviões para evitar qualquer infortúnio que possa existir. Na matemática, o número 13 é o 6º número da sequência de números primos e também está presente na sequência Fibonacci. Se você não assistiu o meu vídeo sobre a sequência Fibonacci, assista, sério. É de cair o cu da bunda. O 13 é resultado da adição do primeiro número primo, que é o número 2, ao primo, que é seu anterior imediato, o número 11. Também é o resultado obtido a partir da soma dos quadrados dos dois primeiros números primos. 2² mais 3² igual a 13. Invertido, o 13 vira 31, que também é outro número primo. E nem todos os números primos têm essa propriedade de inverter e também ser número primo. E essa porcaria de número primo é uma merda que eu nunca entendi na escola e também nunca entendi hoje e que não faz sentido nenhum, uma sequência bosta que não me serve de nada. Não estudem isso, crianças. Não vai te servir na vida. A mesma tradição que a gente tem de achar que o número 13 é amaldiçoado, na China, o número 4 tem a mesma propriedade do número 13. Lá, os prédios não têm quarto andar, lá as pessoas consideram a fileira de número 4 uma fileira amaldiçoada. E se você prestar bastante atenção, o número 4 é a soma de 1 mais 3, que também é 13. Ou seja, tudo está interligado. Lá na China, esse medo também tem um nome, só que não é daquele nome gigante lá que eu falei pra vocês, mas sim tetrafobia, ou seja, medo do número 4. No tarot tradicional, o número 13 significa a morte. No século XVIII, quando o tarot começou a ser utilizado como oráculo, a palavra morte não era escrita na carta, mas em seu lugar apareciam números representando o fim da vida, com o desenho de uma caveira segurando uma foice. E essa carta costuma assustar as pessoas que não conhecem o baralho de tarot, só que se essa carta aparecer na mesa, de repente uma jogada de tarot, não precisa se preocupar, sério. Porque não necessariamente significa que alguém vai morrer, mas pode significar renovação, mudança de vida, enfim, pode significar muitas outras coisas, além da morte. Então é isso, gente, eu espero de verdade que vocês tenham gostado de saber um pouquinho das curiosidades sobre o número 13, sobre a Sexta-feira 13, e saber o motivo pelo qual essa superstição existe. Mas eu quero saber de vocês, já aconteceu alguma coisa ruim na vida de vocês durante uma Sexta-feira 13? Tipo, essa superstição tem a ver na tua vida ou nada a ver? Tipo, você nem percebe que é Sexta-feira 13. Gente, sabe quando eu vou perceber que é Sexta-feira 13? Geralmente no sábado 14. Meu marido chegou, o carro dele fez reflexo no meu vídeo. E com esse momento impressionante de Marcelo chegando do supermercado, eu termino esse vídeo, eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se você gostou, like, se inscreve, ative o sininho das notificações para não perder os vídeos de terror que acontecerão em outubro, em homenagem ao Halloween. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Have a nice day, goodbye! Tchau, tchau. O que você está fazendo?